Tá só começando a Copa do Nordeste 2023, autoriza o árbitro, começa o jogo no barradão Pra Vitória e Santa Cruz, bota talento que eu boto emoção, vamos pro jogo Vai trabalhando o jogo o time do Vitória, um minuto de posse de bola do time baiano Aqui pela direita avança com Dunkler, dominando bola no campo de ataque Tenta o lançamento pra Léo Gamalho lá na frente, sobrou Léo Gamalho, a primeira dele no jogo com a canhota Na esquerda vai avançando, tá chegando, dominando bola ali na ponta, o cruzamento, veio na direção do Osvaldo Passou pelo Ian Rodrigues, vai na experiência, Osvaldo encarou, pedalou, levou pro fundo, cortou com a perna esquerda e fez a finalização De volta o time, Michel Douglas, colocando pra trás, Lucas Silva, dá o combate ao João Lucas Anderson Ceará, emendou de fora, Dalton! Espalma, boa defesa do experiente goleiro do Vitória Dominando bola pela esquerda com Rafinha Dá uma gingada, corta pra dentro, boa bola, boa bola João Lucas, o lateral, levou no fundo, cruzamento, Osvaldo! Dominando de bola do Zeca, marcação agora do Hugo Cabral, dá o combate Que passe! Osvaldo na cara do gol, Giazi! Duas vezes o perigo, segue na área do Santa Cruz, corta e tá no menos Rebote do Gegê, a bola subiu! O Vitória troca passes, tem a posse de bola, Gegê cruza na grande área, tentou o Diego Tocans Léo Gamalho tava no lance, cobertura voltou, Rodrigo Andrade disputa, seguiu, vai emendar de fora! Direita do Giazi! Tocando pra trás, Zeca, vai no mano a mano, a marcação, o combate é do Arthur Dunkler, olha onde está o zagueiro, grande cruzamento, Léo Gamalho! Perdeu! Cruzamento, uma grande área, toque de cabeça, Giazi, grande defesa! Osvaldo, no fundo, pra trás, cruzamento, pimpou o tré, salva a defesa do Santa Cruz! Rodrigo Andrade, dominando bola mais atrás Trabalho do Zeca, que permanece no jogo, voltou, tentou o Dible, avança no fundo, cruzamento, vem o pé na direita, o toque do Uruguai! Olha o rebote! Gol do Vitória! Zeca! No amasso do Leão, na pressão que fez o Vitória, com participação do Uruguai, o Nicolás Dible, o estreante que entrou pra colocar fogo no jogo! Quinta alteração do João Bursi, o técnico Ranieri Ribeiro do Santa já também fez as cinco alterações permitidas, dez alterações ao todo! Tem fôlego nova, aberta dos atletas das duas equipes em campo! Tarles, faz boa jogada, inverte, Arthur, de fora! Dalton! 1 a 0 pro Vitória, o Santa vem na bola, parada, na cobrança, na falta, de fora, a bola bateu na barreira, voltou, Baraka tentou e o Rodrigues cruzou! Gol! Passa da bola, não alcança e a Oliveira! Toda a tensão do Dalton, bola parada, cruzamento do Tarles, segunda trave e a Oliveira! Gol! Gol! Gol de empate do Santa! Tem camisa! É time campeão! É time que tem torcida, é time que tem história! É time que não desiste nunca no futebol! Empata na reta final! Isso é a Copa do Nordeste! É só o começo de uma competição incrível! Obrigado! Obrigado!